Olá, o Assembleia Minuto está no ar. Em 2023, os deputados Inácio, Cláudio Cunha, Júlio Mendonça e Ano do Gás destacaram a inauguração das torres de telefonia móvel nos terminais de passageiros do Cujup, na Baixada Maranhense e ponto da espera em São Luís. E ainda no ano de 2023, mais um importante projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa. De autoria do deputado Carlos Lula, o Estatuto da Pessoa com Câncer no Maranhão, também conhecido como Lei Antônio Bruno, deve estabelecer e assegurar os direitos das pessoas com câncer, visando a inclusão social e a cidadania. Outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia Minuto. Legenda Adriana Zanotto